E como dizia o poeta, no meio do caminho tinha uma pedra, ou melhor, um buraco, um buraco muito grande, daqueles que causam medo, não é isso, Edilson? Isso mesmo, tanto que quase caí nesse buraco aqui. Eu subi já no começo da noite, né, e não estava com esses galhos que estão aqui agora, não estava, né. E eu achando que dava pra mim passar, mas quando eu cheguei até aqui, bem que Deus, né, eu creio que foi a mão de Deus que freou o carro pra mim, né, e eu desci com o carro. Ainda estava com a minha menina, com três anos, junto comigo, né. Um susto grande. Um susto grande. Porque vocês veem que na situação que está aí, cair uma pessoa aí vai cedando e vai machucar, né, não só dando material, pode até perder uma vida, porque imagina descendo um carro de cima, né, vai ter mais embalo, né, pulsação no motor, né, ou a moto que seja, né. Daí eu fui na casa da minha mãe, que ela morre no Jardim do Lago, e eu peguei um facão e cortei esses galhos e coloquei, né, pra sinalizar um pouco, né, mas ainda está muito perigoso, né, porque sempre a pessoa imagina que é só o meinho dele que está o problema grande, mas está aqui, tudo dá uma cratera, né. O bairro onde está localizado este enorme buraco fica em um bairro novo, no Benedito Ferreira. Lá quase não tem casas e nem movimentação de veículos automotivos, e a lama asfáltica se deterioriza na mão da gente. Bom, o problema foi por causa da, primeiramente, por causa da grande chuva do dia 11 de janeiro, né, não afetou só lá, mas afetou praticamente todos os bairros. O problema é o seguinte, esses finais de bairro, esses loteamentos, que são, que pegam esses lugares muito, muito assim, com íngremes, né, não resistiram realmente. E ali, especificamente, detectamos que tem algum problema de construção ali. Foi detectado, tem algum problema de construção, talvez não seja... Qualidade do material será também? Não, qualidade do material, acredito que não. Eu estou falando assim, a parte pluvial, a parte de projeto, talvez, tenha alguma falha. Nós estamos investigando ainda. Por sorte, aquilo é uma área que, um loteamento que eles têm que dar 5 anos de garantia, né, esse loteamento é de 2013, então, até 2018 é problema da loteadora. Então, nós estamos, em conjunto com a loteadora, tentando ver, até juridicamente, como vamos solucionar esse problema. Nós estamos inquirindo eles para que resolva. Quando aquela situação ali pode se resolver? Não, paliativamente, paliativamente, eu acredito que nessa semana ainda, se o tempo ajudar, nós, pelo menos, tirar o risco de algum acidente, nós vamos tirar. Nós vamos lá e cobrir aquele buraco. Está um buraco enorme lá, acho que cabem uns 5 caminhões de terra lá dentro. É um absurdo aquele buraco. São coisas para se pensar, né, porque hoje, até os asfaltos, infelizmente, a gente vê isso aí. Eles fazem coisa, parece que para dar conserto, né, para depois ter que consertar e lucrar em cima daquilo, né. Porque, do modo que a água, não era para essa água ter cavado esse buraco dessa situação, no meio do asfalto. Seria assim, desbarrancar ao outro lado, mas não o meio, né. Então, dá para ver que pode ser assim. A gente não vai poder firmar com todas as letras, mas pode ser serviço adequado, né. A gente não vai poder firmar com todas as letras.